Vamos lá né, vamos lá passar vergonha nessa jogatina, eu tô gravando, vou gravar essa aqui Castelinho clássico das princesas né Não tem o poder não Rapaz você pode ter o melhor Essa porra cai FPS pra caralho Olha Deixa eu ver se eu falo meu aqui A gente que altura 73, 76, que alinhagem Ah eu tô com pratica Ai tô perdido, tô perdido Cara boa Cara boa Porra 22 Ah droga, eu vi o cara ali, o cara tem colete do inferno ali Cara eu tô perdido mano, tinha um tempinho que eu não jogava, eu tô me sentindo perdido Caralho Caralho o cara saiu levando, boa time Boa matei matei Tô tentando acertar sensibilidade aqui Tô tentando acertar sensibilidade aqui Tô com o meu mouse puxando pra baixo Tô com o mouse puxando pra baixo Parece até que eu tô de Rask Boa 2 HP Boa Caralho eu tô 2 barra 1 Jogando demais Comprei lá Comprei lá Fui enganado Comprei lá em tudo Lá tava 4GB E 128 bits Aí veio de 1GB E 64 bits Porra aí é foda Aí você devolve Não Foi baratinho 103 reais cada um Comprei uma Aí eu deixei pra lá Pode crer Eu achava melhor você comprar um SSD Caraca Eu acertei um tiro no cara Show muito mais Porra virei as costas ali O cara apareceu Eu virei as costas aqui de novo O cara apareceu Porra ADM o nome do cara Ah deline É bom Ah caralho Achei errei o flash Troca de arma Que vê se eu De vivo Vê se eu mato alguém Vai eu confio em você meu camarada Confio Nossa velho 89 Mora Caralho Vem Tá vivo? Morreu Na hora que eu mudei pra você morreu O time de lá tá muito bom O time de lá tá muito bom Não O O Ele apareceu voando assim E pulando entendeu Com a Ai Deve ter voado É lag O cara se não Boca pra caramba É o meu mouse de novo Por isso eu me to matando Esse mouse aí Toma Toma Covão É certo Vai ter alguém aqui Quer ver? Oh mouse Porra O mouse não puxou pra baixo Caralho 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 Ainda bem que a gente tem esse Sammy Sammy no time Eu mato um e morro Eu mato um e morro Eu mato um e morro Eu morri Eu morri 3 vezes Eu matei um Ai É o que? Eu morri 3 vezes Eu matei um só Hele Porra O que é essa? Essa arma aqui Eu acho que eu preciso de um hackzinho pra jogar, hein, velho. Eu tô perdido. Eu me escondi e depois que eu me escondi, eu morri. Caralho. Eu não mato ninguém. Meu mouse travou, mano. Toma, aqui sou eu, caralho. Boa, mano. Joguei pra caralho. Agora eu carreguei. Carregou geral. O cara não vai defusar. Ah, tá. O cara tá sem kit. Porra, em pleno 2023 sem kit é foda, hein, noobzinho. Eu tô esvaziado por quê? Ah, tá. Beleza voz do monitor. Filma, tô bomba. Arrama möj. Tenea haveta fama. Vedo umar, tá bom! Vamos ver se eu acerto Caraca Tem gente aí, tem gente aí na torre, aí mesmo Passou um correndo pra lá Tem um de snipe que vai acertar o tiro no seu pé aí Boa moleque, joguei muito Fiz nada, mas joguei muito Ué, eu não tá falando nada, tá concentrado, né Concentrado aqui, vê se eu não morro mais Não, vê se eu não mato mais, vê se eu não morro Caraca Rapaz Tô ruim de dedo, hein Tô ruim de dedo, hein Se fosse no meu auge, era headshot ali na certa Passou um torre Um tanque Cinquenta e sete em torre Caralho, véi Varanda A C4 tá aqui Tem um sniper aí que matou todo mundo aí de lá Foi só a QS, né É esse aí mesmo Esse cara já sobe É mais rápido que minha M4 Hoje em dia você É só você jogar de pistolinha de pop ali Que é mais rápido que qualquer arma É Hã? Não tem ninguém não Foi mal cara, papei seu kill Na verdade, salvei só Ó Ó Um, sete, um A C4 tá aqui, coroa na rampa Tô aqui Nossa senhora Cê é louco, véi Tá de copy Nem vai não Copy 10 é igual a metralhadora, fi Esse VN aí é o bicho Tá ainda aí, tá o doido Boa, moleque Dê, 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 dê Cron, jogou muito, fi Como, Cron, cê ganhou dos carinha de pistolinha? Fala pra mim Como cê fez isso? A minha única salvação Era dedão Bem que outro jeito Cron, rei do dedão, véi Ah, de perto assim, a lei é dedar Cron, rei do dedão Encontre os astros! Fire in the hole! Tudo bem, tá pra lá, vou ficar aqui. Boa! Ele veio escondidinho! Fiz nada! É! Ele veio escondidinho, eu tava escondidinho também mesmo. Ele veio escondidinho! Opa! Travou! Normal! É! É! Ai, tô cego! Tô muito cego! Outros flashs... Ah não! 50 flashs mano! O flash... 50 flashs mano! 5 minutos de flash mano! Porra! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Flash fire! Hum! Ha! O que é? Ah! O que e o que é? O que é?! O que é que é? Nossa, eu tô ruim, velho Um 31 Ah, nas costas, descendo a torre Porra, eu tô vivo, velho Tá descendo aí, velho Boa, velho Mas valeu, valeu É o melhor nome lá de uma torre no Dextron 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 O que é isso? Que eu não vou pegar Não quero te dar Não vai pegar Não vai pegar Eu vou 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 pegar A-Site Eita porra Ah, travadaça Ah, mano Só foi virar as costas, mano Toda vez, mano Porra, velho Porra, eu fui matar um decinho E tinha um monte embaixo Deve ter uns 5 rounds, 6 Que eu não mato ninguém Ok 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 Ah, mano De novo, mano Eu não encontro ninguém de frente Porra Caralho Não é possível não, mano Ah, eu não quero ser tosse não Acaba logo essa partida, bicho Caralho Caralho Estou muito azarado Muito azarado, velho Jogar um pouquinho de bico Eu pego aqui e jogo de bico Olha aqui a copia minha aqui, macaco chinês É, na moral, esse nome É Só não mata ninguém Igual os caras lá Mas é Não tem um monte de bala Bota bem por trás aqui Caralho Caralho Nem apareci, mano O cara já tava no No pré-fire de campeonato ali Muito bom Meu Deus Tá difícil, hein Tortura Eu jogando Tava aí no portão Tava aí Tava aí Tava aí Tava aí Machaco chinês Olha que arma Que nome que deram pra porra Só faltou aquele cara atirar pra frente de qualquer jeito E a bala pegar em mim Vou plantar aqui na B Hã? Vou plantar na B É Fazer alguma coisa Que rapaz Deve ter uns 10 rounds Que eu não mato ninguém Só tô morrendo Seguidamente Plantei no B Boa time Caralho Fiz muita coisa Afinal Ou seja Nada Tô jogando muito Muito nada É É o mouse O mouse Tá falhando Fazer essa E aí? Cês vão entrar... Tá? Um cara lá! Mata aí! Matou! Matou! Porra! O cara tava me esperando aqui, filho da puta! Tchau! 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 Os filhos da puta não morrem nem pelo caralho Caralho, cego, todo cagado Caralho, véi Eu não tô com sorte mais não, véi Caralho, não é possível, véi Não é possível, véi 50 flechas seguidas Caralho, mano, eu não mato ninguém não, mano Eu já devo ter uns 15 rounds que eu não mato ninguém, véi Na moral, só morro Você já tava 11,5, sei lá, tô morrendo 90 vezes seguidas Cagou, pô Ah, não morre, caralho, não morre, fila da puta Bolete do inferno Olha a bomba Fire no hall Fire no hall Colocou 4 assistências Ah, mano, apareceu Na escada, velho Do nada os caras aparecem, mano Eu já cansei de morrer assim, mano Porra E eu não acho ninguém assim De escorta, eu não acho Alguém desanimizado PN Mega apareceu do nada ali, ó Tomega S Acho que ele tava de campo Ó, o cara Essa partida foi sofrida O que é, velho, é Ele é a seleção Ele é a seleção É igual a escadinha, né Nós só trabalhando com o HS É, desse jeito Ele só trabalha com o HS Só trabalha com o HS Não, pior que você tá tranquilo Se você aparecer de nada, o que tá tirando Se eu não tem, é Não há bilhão Não há bilhão E aí E aí E aí E aí Já foi E aí E vai mesmo E aí E aí E aí Caralho O coco de aço E aí 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 Caralho Mano Mais fácil não matei Filho da puta vai lá Olha lá O time de lá tá deixando ele louco É Deixando o mestrão lá Eu digo mestrão porque ele tá no topo lá né Mais de HS Tô bom pra caramba Treinou muitos anos É muito treino E aí Olha a bomba E aí Vou pegar a de porta aqui É E aí Olha a bomba É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa porra, aí, se vim de frente morre tudo, seus filha da puta Aí, seus merda, vem de frente Boa, moleque, caralho, jogamos muito, merecemos a vitória Caralho, peguei o ex do time ainda Porra Mas aí, está difícil jogar CF, hein, para a gente que não joga É da tortura, vai jogar Crossfire em 2023, é da tortura Mas a gente gosta de jogar essa merda, é isso mesmo Obrigado